Opa, tão ouvindo? Ah não, meu, é o Casey? É eu, carai, tá doido? Ah não, impossível, meu Para de brincadeira, carai Não, tá de sacanagem, falando sério, meu Pô, tá cheio de brincadeira e já tem umas caminhadas, mano Ah, impossível, impossível Que foi, suco, que cê tá cheio de risadinha Caraca, é muito emoção É muito emoção Mano, eu tô pensando na cena de um real Mano, segura quietagem aí, família Tá todo mundo feliz, mas vamos segurar, vamos dar aquela segurada De tal, mano, o Casey, vamos ter graçadão Depois dessa eu vou ter que lançar até o Fiddlesup Até o Fiddlesup Depois dessa, eu confiei, mano, falta aqui Baní-lo, né? Tinha um bugado Desi, com suco de rodo, mano, é Tá segurado aqui, desculpa Cês joga do que, galera? É... Tô somando a pop, mano Legal, putz, será que os caras Vai banir agora, quer ver? É, pô, cê tá em live? Tá, né? Tô Será que tá... Não, mas cê só falou na brincadeira Cê nem joga de pop, né? No lado Acho que eu tenho um pick legal aqui, hein Eu tava pensando em Javan, Javan não é bom, não? Tava pensando no Gragas, hein, mano Será que fica muito dando AP? É, eu dou 3 damage, então NA, velho Ó, gostei 2 a week ultar o Gragas ultar Para, Ultimate Do Para, consigo ultrar Pô, só aquele Silas que quebrou as pernas, né? Mas vambora Tô nervoso já, mano, vou assim justo Quantos segundos de delay? Mano, 0 segundos Tava sabendo muito, cara Tava sabendo muito, cara Não, mas ele vê nós dali, pô Pode ficar quietinho Só sai, galera, não? Quer fazer uma graça? Já morreu A Lulu pegou a kill, tá de boa Startou no bot, foi isso que cês falou? A Jinx pelo menos não deu o lixe não A Lulu pode ter dado Só a Lulu Tá com cara de que começou blue, meu irmão Ó, ó ele invadindo nível 2 Ué, é mesmo? Ué, diferente esse aqui, galera Não, será que nós ganha? Que que cês acham? Tem nível ruim, né? Peraí Cê gostou 2, acho que o melhor é não largar Vai dando dano aí que cês quiserem, mano Tá bom, flashou O barilho tá batendo ali Cuidado, cuidado Cês tão alt nível, mano Então isso vai dar ruim, tá ligado? A saga tá de boa Ah, mano, olha esses caras, velho Os caras tão zaralhados Chupar um peito ele não quer não, mano Olha lá Tô indo aí De boa Pô, o Silas desceu muito, cara Ó, deixando ele meio cagado já Tá, tô aqui, tô aqui Bora, bora, bora Só usa tudo Só usa tudo Boa Eu consigo sair Eu tenho um flash ainda Se matar tá beautiful Eu vou ter que flashar por causa da Lulu Tá, tá Cês me ajudam no... Cês me ajudam no Red? Deixa eu ver Valeu, Luke Obrigado pelos 11 meses, pai Tô sem smite, hein? Calma, calma, calma Calma Parou de bater Não, eu tô pregui esse cara já Pegou? Peguei, peguei Aqui eu tô saindo, viu? Bora, 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 bora Bora, 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 bora Então, sem medo Sem flash Ah, não Ah, ah, ah Trouxe gol pra gente Pô, mano, o novo veio, né? Vocês quer puxar, mano? Sim Eu vou pegar as seis Eu vou pegar as seis nesse mínimo Não, não tem mais aqui, não Vou só deixar ele Deixar ele Ele tá dando goste E tá bom, meteu o pé É Boa tarde, Marcos Cara, tu num azar da mazeira Dia domingo pra hoje Um diamante, uns setenta pênis Uma cenoura e minha terra No quintal é pura Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui Tô aqui contigo, mano Tá, toma aqui, toma aqui Tô aqui, toma aqui Ih, vamo lá, vamo lá, vamo pôr a cara Vamo pôr a cara Vamo pôr a cara Ó, pus a cara, mano Cadê? Tô descendo aí Ai, quase, hein, velho Continua, continua De leve pra caia ou não? Ok, é tempo, só sai Só sai, tempo sai, então Meu cérebro, está onde? Ô, vou virar no ar, amigo Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga Ai, ele usou o bagulho na hora Eu controlei É você, família Ai Eu joguei no kite Putz, foi, foi my bad, sim Mas se matar um, valeu My bad, galera Será que tem ideia do bichão matar ali? Vamo ver Eu vou colar, vou colar, vou colar Peraí que você demora morrer Vamo lá, vamo lá Se conseguir vir alguém, ó Boa, garoto Pra cá, hein Pra cima, pra cima Pra cima Boa, garoto Quer puxar aí, Drake, galera É isso, tem que ser essa play Ai Ai, mano, é isso Tirando esse dragãozinho aqui fica bom Nossa, e eu que tava falando mutado aqui até agora com vocês, véi Ah, é, mano Meu Deus, véi Desliga a televisão e me ouve pelo telefone, mano É que eu pus no botãozinho do mouse pra mutar, porra E eu fui calando, tava calando, Paulo Eu falei que eu ia ajudar a Poppy ali também Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho Se o sede chegou até aqui, comenta aí embaixo, suba Comer malzão Tô aqui, mano Errei legal Vou jogar no grupo 6 Só vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo TP do Cellers aqui Teve? Ah, hoje eu não vi Eita, foi pela lane mesmo Bom, nós vai ter que ir sustentando esse comecinho, mano E o Warwick tá full MR, tá ligado? Então vai demorar nós dar dano nele, véi Ó, Poppyzinha, nossa pressão top Boa, garoto Mano, eu acho que é melhor nós ainda descendo pro Drake, não? Cipar, véi Eu acho melhor Opa Ó, Warwick tá lá Ó, o Warwick tá lá Tô indo, tô indo Tô indo Você consegue jogar pra longe? Se você jogar ele pra longe Beleza Ai Chega Nice Ai Se matar tá bom Vamos ver Tá com a ult da Jinx saindo aí, tá? Ó, consegue levar o Warwick também? Aham Pra viagem? Ó, quer virar no TP? Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Vou virar no Warwick, tá? Usa tudo? Boa 7 agora em cima 7 em cima Ele só tá tank, hein, mano Pega fruta qualquer coisa, mano Fica muito parado não Fica parado Ah, caiu Cai, 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 cai Cai, cai, cai Fuz Já continuou o play aqui, mano Tô sem cooldown, tá? Eu tenho que matar esse cara, ó Li Vai de você, cara Toma, se a Akali não cai era o Dream, velho Ah, deu bom no bot aqui Matamos os dois Vamo levar a torre Ah, a gente dá pra esse Dream Ainda não dá? Ó Depois uma Ward Barril pra vocês passarem Tem que ser com por baixo. E esse é o Rick aqui, ó a Lulu ali. Mas vai no Rick, 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 Rick. Rick, 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 Rick. Olha o set, olha o set. Ixi, acho que eu fiquei ruim aqui. Cuidado, recuo, 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 só sei o jungle. Vou dar BTP, vou dar BTP. Espera a pop, espera a pop, vai puxando o wave, puxa o wave que dá. Acho que puxa a wave e vem Drake, não? Olha o TP da pop no bot, olha o bot, olha o bot. Ignora o Silas, ignora o Silas. Vem na bot lane mesmo. Linda garoto. É isso, paizão, faz o Drake agora e é isso. Tá mandando bem, hein, popzão, é isso, velho. Agora é brabo. A bot lane tá ali, tá isolado ali. Ó, se ele puxar mais um ele morre, vamos ver. Não, ele morreu já. Vou chegar ali, vou reto. Ó, o bot lane vem sec, será que a gente explode esse bot lane? Cuidado com o R dele só. Aham. Vai ultar ninguém não, fio. Tá cheio de graça, cara. Eu tenho, eu dou muito dano no bot lane. Quer aí, quer startar, mano, de maluco. De maluco, de maluco. É de maluco, mano. Ó, Jinx, ó, Jinx, ó, Jinx. Se der ruim aqui, a gente perde o jogo também. Mano, vamos startar aí na gira deles pra lutar. Bora, 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 bora. É isso. Continua fazendo e tira o Warwick. Tira o Warwick e continua fazendo. Pop, você consegue tirar o Warwick? Quer terminar? Quer terminar? Viu no W, no W, no W. Consegue coisar algo nele? Cara, a Jinx tá muito, 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 muito low. Muito low, muito low, muito low. A Jinx tá muito low. Eu também tô low, hein, galera. Eu tô... Segura o HP, segura o HP do Baron. Segura o HP. Segura o HP, calma. Tem lá no W. Tem P. Tô vendo barro, mano. Tem mina, tem mina, tem mina, tem mina, tem mina. Nice, galera. Sai quem puder. Cadê essa? Será que vai ajudar essa pop? Ah... Não, não dá não. É... Dá, 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 dá. Tô com a pop, tô com você, Pop. Oi Jinx. Pô na Jinx, pô na Jinx. Prima! Ah, que isso, cara! Ai, esse paísão. Monstro do joguinho essa pop. Bagulha esse time aqui jogar o Cebolão, ué. Vambora, fala deles, viu? Não existe só o PNPOP nesse servidor aqui, não. Pra porra. Tô mid, hein? Bora? Bora. Acho que a gente não precisa nem engajar aqui no maluca, é só puxar, né? É só puxar, mano. Só puxa e deixa o Poké. Espero os cara aparecerem. Pressiona a wave. Pô, se eu ver uma brecha eu vou, véi. Tá bom. Uh, quase. Ó, joguei a Jinx aí pro 6, ó. Mantém, mantém. Só mantém mid, mantém mid, mantém mid. Vou atrás do Auric, vou atrás dele. Ó, eu aqui de doidão. Ixi, acho que ficou ruim pra mim, hein? Ok, ult da Lulu. Tirei ult do Auric aqui, suave. Lulu tá sem flash, tá? Lulu tá sem ult também. Boa. Mano, acho que nós mantém, mano. A pressão mesmo. Mantém, mantém, mantém. Acabou o minion, cara. Show, peraí. O Auric tá sem ult, Auric sem ult. 7, 7, 7. Matou o 7? 2. Matei a Jinx lá? Boa. Safe, galerinha. Tem TP da pop ainda, bobear é GG, tá? Auric tem ult? Não, tá sem. Consegue ajudar eu? Sigo, Auric morto. Beleza, ficou fudido. Bom, vou fazer com o barão acabou, né, mano? Nós temos que levar a C2 da side agora. Hã? Se quiser até pegar o blue, pode pegar. Vou querer. Ó, tem os caras lá, os caras lá, os caras lá. Não. Se esses caras vêm aqui, eles tão mortos, pô. Puto, ult do WW. Então toma. Ui, errei. Consegue matar um? Só ameaçando, tô só ameaçando por enquanto. Batei a Lulu Sparta. Boa. Taca o Tidakali, o Silas. Vai só bater no inibe, só bate no inibe. Aham, pode bater, pode bater, pode bater. Eu tenho azar, acho que vai ver com ele. Calma, vou ficar um pouco atrás, hein. Vou deixar a pop tomando. Deixa eu dar um R ali, mano. Ó o R aí, então. Cuidado com o ult do 7, ult do 7. Ajudeu? Tô morto. Não, não. Ele vai ter ult ainda. Pode ser slip aí. Nice, galerinha. Bobear é GG, tá? Pegou a Wither. Nice, bem jogado, mano. Vamos dar um GG no all já. Caramba, hein, galera. Nem com Ghost, hein, viado. Caralho. Então, será que foi Ghost? Não sei, né? Foi bem estranho lá, o Guerreiro jogado. Pô, aí, Kenzie. Valeu pela partida aí, mano. Você não sabe o quanto que eu tô... Valeu, filho. Honrado aí por jogar com você, velho. Valeu, velho. Nós jogaram muito. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, valeu. Obrigado, hein. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês vão dar fila aí, né? Sim. Vai vagando conteúdo aí, a gente pode edu, Kenzie. Ó. A pop? É. Uai, então bora. Bom, nos vemos na fila então, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.